Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Velocidade Máxima. E o programa da semana está super legal. Confira as matérias. Bem, no programa de hoje você confere a história do Japa, da Área 43. Vai ver também uma exposição de miniaturas. Vai ver um compacto da Copa Classic e Copa Fusca no Uruguai. No final você confere a quarta etapa do Campeonato Gaúcho no Veloparque. No último final de semana rolou mais uma edição da Área 43. A equipe do programa Velocidade Máxima foi conhecer o Japa, um dos primeiros colocados na lista. Confira. Eu sempre gostei de carro, né? Gostei de carro, gostei de moto. Sempre gostei da velocidade. E meu interesse aqui é desde pequeno. Já desmontava as coisas em casa, os brinquedos, você está entendendo? Com 14 anos de idade eu já tinha carro já na época, que podia andar, né? Hoje não pode mais. Com 14 anos eu já tinha carro, já saía para a rua de carro. Com 14 anos. Com 12 anos eu já andava de moto. Com 14 eu andava de carro. Tirando racha ainda. Ah, o desenho era o desenho da Corrida Maluca, né? Acho que o pessoal da minha idade, a maioria assistiu na época, né? A Corrida Maluca. Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca. Na realidade, com essa parte da velocidade eu comecei a partir da moto, que eu já andava de moto, fazia esses rachos meio clandestinos, você está entendendo? Aí comprei um carro, comecei a andar com um carro e nem em oficina eu trabalhava na época, eu trabalhava na prefeitura antes. Aí eu saí da prefeitura para trabalhar na oficina e aqui eu já me estabeleci, já só nesse lugar, eu já tenho 23 anos aqui já. Para a área 43 eu já ando no racha desde quando era o antigo domingo quente, já faz muitos anos, você está entendendo? Aí todas as edições do domingo quente eu andei. Na área 43, quando teve também, desde a primeira edição eu também entrei para andar. E isso aí já vem já de um passado já, né? Já andei em provas de arrancada, a última prova de arrancada que eu andei foi no ano de 2000, de 2000 para cá eu nunca mais andei numa prova de arrancada federada, só andei nesses rachão que tinha. Na cidade vizinha, Maringá também, já andei lá, já me acidentei também lá. Eu não levei ele na plataforma, eu levei ele na carretinha, a roda de trás foi batendo, estragou o amortecedor. Aí na primeira andada que eu fui dar, eu capotei ele no final da reta. Dei duas capotadas, arranquei seis postes de alambrado, daqueles de cerca e bati numa árvore lá. Não fiz um arranhão, não aconteceu nada comigo, graças a Deus. E da área 43 eu estou seguindo ela desde o começo. Na primeira etapa tive uns problemas, caí bem no final da fila e hoje eu estou na atual segunda posição. Eu já fui bicampeão e hoje eu estou na segunda posição. Quando eu bati o carro, eu trouxe esse carro para a oficina, todo dia eu abri o portão da minha oficina, eu olhava para o lado, eu vi o meu carro tudo torto. Aí minha esposa falou assim, amor, e aí, o que você vai fazer? Você vai parar ou vai continuar? Daí eu falei assim, eu vou continuar. E aí minha esposa também me incentivou também a voltar, mas no momento algum eu pensei em parar. Na realidade, os maiores rivais na época, vamos dizer assim, na época, porque agora nós vamos para a oitava edição, mas os maiores rivais seriam as Audi. Até duas, três edições atrás elas eram as imbatíveis, as Audi 4x4. Aqui todo mundo fala, ah, é o Audi, 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 porque traciona tanto as rodas traseiras quanto as dianteiras. Esse era o maior problema. Dias de hoje, elas são bem competitivas, mas na vez que eu andei com elas, eu tive um êxito bem legal, você está entendendo? E consegui manter a minha vitória pela segunda vez também. Então eu andei duas vezes com as Audi, das duas vezes eu consegui me manter na primeira posição. Dessa última agora da terceira vez, que eu ia ver se eu conseguia a terceira vitória consecutiva, por regras de na hora de largar o carro movimentar, eu fui desclassificado. Então hoje eu estou na atual posição. Mas a lista hoje ela está composta de nove carros de tração dianteira e tem onze tração traseira. Então os tração traseira seriam Opala, Chevette, Fusca e até mesmo as Audi, que são 4x4. Isso aí, ao longo de mais umas edições, vai misturar bastante. Existe uma amizade entre todas as oficinas, pelo menos da minha parte, eu não sou brigado com nenhum. Vou na oficina de cada um, cada um vem aqui, todo lugar que vou, sou bem recebido, graças a Deus, você está entendendo? E não tem assim, a rivalidade maior é dentro da pista, porque, igual eu já falei, se alinhar meu pai do meu lado, eu vou falar, benção pai, mas eu vou ter que passar na frente e não tem conversa. Esse carro meu, ele é um Gol G3, ano 2000, ele era um motor 1.0 turbo, aí eu tirei a mecânica original, coloquei uma mecânica 2.0 nele, aí ele tem o motor que é forjado para aguentar mais, tem o câmbio que é forjado para aguentar mais, tem a parte da transmissão que também é reforçada, usa uma turbina enorme, também é grande, usa a injeção eletrônica, você está entendendo? É um carro montado bem bacaninha, tipo assim, até onde ele me atende. Se eu falar para você, tem como gastar mais nele? Tem, tem como gastar mais nele, mas bastante ainda, mas do jeito que está para mim ainda está legal o carro. Minha esposa me apoia, minha mãe e meu pai me apoiam. Meu pai falou assim, rapaz, você já tem 40 anos, você não vai parar com isso aí não? Eu falei, não pai, não vou parar não. Ele falou assim, então tá bom. Tanto que no último evento que teve, meu pai e minha mãe estavam lá, no área 43, estavam meu pai e minha mãe, minhas duas afiliadas, seis sobrinhos. Olha, a minha família em peso, ela vai junto, ela me acompanha. Lá em Maringá, quando eu me acidentei, estava só a minha esposa, mas lá também, antes de eu me acidentar, já foi meu pai, já foi minha mãe, já foi meu irmão, minha cunhada, minhas afilhadas, todo mundo. Onde a gente vai, a gente é bem unido e eles vão para torcer para mim também, né? Lógico, né? O formato da lista 43, hoje ainda está ideal, porque está competitivo, você está entendendo? Então tem tração dianteira, tração traseira, 4x4, está tudo misturado. Mas, no meu ver, isso aí, um pouco mais para frente, vai separar. Por quê? Porque os traseiras, que usam os pneus maiores, eles vão chegar ao topo e nós, a tração dianteira vai ser difícil, bem dizer, quase impossível, meio que igualar eles. Você está entendendo? Então, nesse futuro da lista, eu acho que, às vezes, vai ter que separar. Eu sou apaixonado nisso aqui, eu não penso em parar, não. Hoje eu tenho 40, daqui aonde eu vou ter 50, 60, 70. Se eu estiver andando e enxergando ainda, aguentar engatar, eu vou falar para você. Eu vou andar até o final. Não penso em parar nisso aqui, nunca mais. Vamos aí, conquistando aí, posição por posição. E vamos ver que vai lá. Viu essa? Os Transformers deixaram de ser coisa de cinema. Uma empresa do Japão criou um robô que se transforma em um carro em 60 segundos. Mas a máquina não faz a mudança sozinho. É preciso ter alguém no comando do veículo. Ele pode transportar até duas pessoas. Fique ligado e voltamos daqui a pouquinho. Se você gosta de fazer um bom churrasco com amigos ou a família, não tem churrasqueira fixa em casa e quer comprar uma, não pense duas vezes. Compre uma Polo, é a melhor opção do mercado. Sabe por quê? Ela é prática, cabe na sacada, quintal. Você leva junto com você para onde quiser. Churrasqueira Polo, a melhor opção para o churrasco. Veja agora o encontro de colecionadores de miniaturas. Em Londrina, um grupo de colecionadores se encontra para expor suas coleções ao público confraternizar e fazer trocas. Osmário e o Paulo, vocês já viram aqui no programa. Um tem uma grande coleção dos mais variados tipos e modelos de miniaturas e o outro faz incríveis cenários para os carrinhos. A gente tem o objetivo, a necessidade de divulgar o nosso hobby, né? A gente quer mostrar para as outras pessoas o que a gente faz, o que a gente tem, né? E eu saio em busca de locais que disponibilizam espaços para a gente poder fazer esses eventos. Como esse aqui que a gente conseguiu no pier, né? Ele cedeu um espaço num dia de funcionamento normal para a gente poder agregar esse público que coleciona com os frequentadores do restaurante. Então a gente está sempre em busca de locais que disponibilizam espaços. É um evento aberto, nós fazemos ele aí 3, 4 por ano, né? Nós estamos usando o espaço aqui pela segunda vez esse ano, na qual a gente passa uma tarde com amigos, colecionadores de miniatura, um evento totalmente aberto. Existem amigos que vêm expor, existem amigos que trazem miniaturas para trocar, existem amigos que vendem miniaturas. Então a gente aproveita aí para comprar miniaturas que nós encontramos nas lojas, né? Então é uma tarde muito gostosa. Nós passamos aqui que nem vemos o dia passar. Os carrinhos da Matchbox são os mais populares do mundo, começando sua produção em 1953 na Inglaterra. Sua primeira criação foi uma miniatura da carruagem de coroação da Rainha Elizabeth II. O nome da marca vem da tradução literal de Matchbox, caixa de fósforo, que era o formato das caixas dos brinquedos. O processo de fabricação das miniaturas da marca se assemelhava à linha de produção dos automóveis de verdade, de onde vem os traços mais realistas e diferenciados. Já a Hot Wheels, principal concorrente, foi criada em 1968 com o intuito de derrubar as vendas da Matchbox. Os principais atrativos eram preços mais acessíveis e carros mais divertidos. O primeiro lançamento da marca foi uma coleção com 16 carrinhos, o Switch 16, e o sucesso foi instantâneo. Hoje, a Matchbox e a Hot Wheels pertencem à Mattel. Além disso, existem marcas como Greenlight, M2, Maestro, Jada, entre outras. O carrinho da Hot Wheels são os carrinhos mais comuns, digamos. Apesar de ser fabricado pela mesma indústria, são carros, digamos assim, sem tanto acabamento. Matchbox já tem um acabamento melhor, eles já são carros de linha, carros de série, carros que realmente estão rodando ou já rodaram na rua. A Hot Wheels vai muito para uma linha de carros futurísticos, de carros personalizados. Então, a Matchbox, que ainda está difícil voltar para o Brasil, e se voltar, com certeza vou estar lá comprando, são carros muito mais elaborados, carros que a gente vê hoje em dia rodando pela rua. Bom, a Hot Wheels e a Matchbox hoje são marcas da mesma empresa. A Matchbox é muito mais tradicional, como uma miniatura que é uma réplica do carro verdadeiro. E o Hot Wheels tem mais um apelo infantil para algumas linhas. Tem boas réplicas, mas tem o objetivo de atingir um público mais infantil, que a Hot Wheels tem o próprio design. Então, tem carros que são criados pela própria Hot Wheels, que, aliás, alguns já viraram carros de verdade. Mas a Matchbox é muito mais uma réplica. Independente, Hot Wheels, Green Light, a gente vai do que o fabricante... Então, a gente não tem uma marca específica que a gente vai comprar. A gente vai pela peça mesmo, pela qualidade, pelo design. Então, a gente vai pelo coração mesmo e pelo que o carro representa. Isso que é o nosso objetivo. Música Eu comecei, assim, bem despretencioso em relação à coleção, comprando um ou outro, né, e tal. Nunca fui, até hoje, não sou um cara de fechar cartela, mas eu coleciono há uns 17 anos. Música Olha, eu coleciono já, tem mais de oito a nove anos já. É uma mistura de Hot Wheels, M2, Green Light, Matchbox, são várias marcas, tudo na escala 1 para 64. Música Começou um dia vendo, passando numa loja, achando bonitinho o carrinho. É uma coisa hoje, para você falar, que para colecionador de um carrinho, ele acha bravo, porque é uma miniatura de automóvel, vamos dizer assim. Eu comprei aí, dois ou três carrinhos, na época, e começou, né, ali a coleção. Música Olha, o mais caro que eu comprei hoje, eu paguei R$ 110,00. É um M2 que eu comprei, que eu paguei R$ 110,00. Hoje, a faixa desses carrinhos, na faixa de R$ 50,00. Enquanto aí, um Hot Wheels está R$ 7,00, R$ 8,00, esses carros são na faixa de R$ 50,00, R$ 60,00. Música Ele tem uma cor metálica, meio envelhecida, ele tem rodas de borracha, tal. É um carro que não saiu no Brasil, ele é americano, né. Então, não é um carro que a gente encontra aqui com facilidade. E eu gostei, acho que, na verdade, eu gostei mais das cores deles, assim, né. Eu paguei R$ 150,00 nesse carrinho. Música Aqui é coisa de família. O meu primo tinha um Maverick desse, é um Ford Maverick, igual eu teve aqui no Brasil. E é um brinquedo que tem 43, entre 43 e 47 anos. E meu primo tinha um brinquedo desse, e eu queria, porque queria comprar o brinquedo, porque gostava do Maverick e tal. Fiz a cabeça, meu primo vendeu o Maverick. Só que eu destruí ele. Pintei de prata, preto. Olha, destruí o carrinho. E aí, entrando no Mercado Livre, vi a peça igual que eu tinha. Aí, falei, não, vai ter que vir pra casa. Aí, parcelei lá em sete vezes no cartão. E aí, veio aquela nostalgia de ter o brinquedo de volta, né. Mas tem um Porsche ali, que eu tenho uma foto do brinquedo, né. Que eu tinha quatro anos de idade com o brinquedo na mão. Também o mesmo esquema. Olhei no Mercado Livre, falei, hum, veio pra casa. Então, eu tô nessa da miniatura e o brinquedo antigo, que traz aquela memória, né. Mas esse cara aqui, foi uma loucurazinha razoável. Mas, assim, Deus vai abençoando, a gente vai pagando e vai realizando. E temos história pra contar pra vocês, né. Isso que eu acho que é o mais prazeroso desse hobby. Contar histórias e dividir, né, essa experiência que a gente tem. Olha, peça que eu tô procurando, que eu gostaria de ter, existem algumas. Eu tô sempre olhando, existe um posto de combustível do Playmobil. Que é um ano depois que eu nasci. Eu nasci em 81, então eu tenho essa. Nasci em tal ano, aquele negócio saiu no ano tal. Mesmo ano que eu nasci. Então, eu tenho essa. Então, esse posto é de 82, eu nasci em 81. Então, esse posto de combustível da Playmobil, eu tenho muita vontade de ter. Mas aí, o valor dele tá muito alto. Então, a gente procura a oportunidade certa. E aí, na hora certa, ele vem pra casa. Mas esse posto da Playmobil, eu tenho muita vontade de ter. Olha, eu ando procurando carros da década de 30. Eles tiram o Caliambeck. É raro, é muito difícil encontrar. As séries antigas da Hot Wheels tinham eles. Hoje em dia, na escala 1 para 64, é difícil encontrar. Os carrinhos de linha que eu gosto mais são os carros final dos anos 60, anos 70, até alguma coisa dos anos 80. Eu gosto dos carros da série Simpson. Esse, eu não tenho dúvida. Eu falo que são aqueles, o carro do Homer, da Marge. Então, são os carros que eu mais gosto, até em função da particularidade deles. Não dá pra parar. Eu já tentei, mas todo dia tem uma novidade. Eu falo que toda semana eu falo, é um vício, né? Toda semana eu falo, esse é o último. E não é. Minha namorada, ela incentiva bastante. Até me comprou, dia dos namorados, uma peça que eu queria. A minha mãe me incentiva também. Eu não tenho vícios como bebida, cigarro. Então, o vício tá isso aqui. Olha, o incentivo que minha esposa dá é não brigar. Tem uma brincadeira que a gente fala, o dia que a minha esposa morrer e souber o preço que vale os carrinhos que eu comprei, eu já vou estar morto mesmo e não vai ter problema mais. Você quer começar a colecionar? Defina o que você quer. Defina um tema. Pense nos gastos, né? Porque é algo empolgante, cativante e às vezes acaba se perdendo um pouco do controle. E é importante controlar a parte financeira. Mas vale a pena, escolha um tema e vá em frente. Fique ligado e voltamos daqui a pouquinho. Se você gosta de fazer um bom churrasco com amigos ou a família, não tem churrasqueira fixa em casa e quer comprar uma, não pense duas vezes. Compre uma Polo, é a melhor opção do mercado. Sabe por quê? Ela é prática, cabe na sacada, quintal. Você leva junto com você para onde quiser. Churrasqueira Polo, a melhor opção para o churrasco. Veja agora a terceira etapa do Campeonato Gaúcho da Copa Classic e Copa Fusca, que foi realizada no Uruguai. Olá, amantes da velocidade. Hoje vamos acompanhar a terceira etapa do Campeonato Gaúcho na Copa Classic e Copa Fusca. A prova internacional do Campeonato Gaúcho porque é realizada no Uruguai, na cidade uruguaia de Rivera, fronteira com Santana do Livramento do Brasil, popularmente conhecida como a fronteira da amizade. A gente já percebe que a gauchada e o frio, a turma tomando um chimarrão, já fazendo um foguinho para esquentar este final de semana de muita velocidade aqui no circuito Eduardo Cabreira. A pole position do Paulo Weber, a bordo do Voyage nº 7, do lado dele está o Beto Lacombe, autorizada a largada para esta primeira bateria. Os dois carros já vêm dividindo. A imagem um pouquinho mais atrás, o gol do Leovaldo Petri e as Fusquetas. Paulo Weber fez a pole com 1 minuto e 33 segundos, 243 milésimos, média horária de 122 quilômetros. Aí vem Paulo Weber, mantém a ponta, Leovaldo Petri bateu a carteira do Beto Lacombe, assumindo o segundo posto, Lacombe caiu para terceiro, depois já aparece o primeiro Fusca, pilotado pelo campeoníssimo Moacir Figueiredo. Um Passat muito modificado, a gente tem outra imagem agora aqui, ocupando a quinta colocação, o carro da Força Livre da Copa Clássica, pilotado pelo Heriberto Ozori. Depois três Fuscas, na sequência, intercalada ali pelo golzinho do Juliano Tosqueta e mais uma Fusqueta. Um bloco compacto aí entre os pilotos da Copa Fusca, serpeiteando o circuito Eduardo Cabreira, com extensão muito parecida com os circuitos gaúchos de Itarumã e Guaporé. 3.160 metros de extensão do circuito Uruguai. Só que tem uma característica muito interessante. Aqui a gente vê esse trecho de reta, na saída da curva da Turquia, eles vão em direção lá à curva do Paredão, está aí a chegada aqui no Paredão. É um ponto de alta velocidade, a maior reta do circuito. Um comentário feito pelos pilotos é que a gente não conseguia a perna olhar para frente. Está sempre ligado a uma curva. Olha aqui Tosqueto se envolve no acidente com o Carlos Guizzi, sobrou também para o Silvano Broc, hein? A gente vai ver de novo, está aqui o couro comendo pela ponta, pessoal que nem viu o acidente acontecer nas posições intermediárias, o Juliano Tosqueto, o Carlos Guizzi e o Silvano Broc. Olha essa chegada aqui, o Cleiton Krause vai liderando o pelotão, o Cleiton Krause. Depois o segundo pelotão, participação também de alguns pilotos do Uruguai, a bordo aqui do Chevette 55, o piloto, vamos ver o nome dele aqui na planilha. Olha o replay, olha o replay, barbaridade. Sobrou de grátis aqui para o Silvano Broc, que acabou deixando a traseira do carro dele contra a traseira do Fusca do Carlos Guizzi. Quem saiu ileso foi o golzinho 19 do Juliano Tosqueto. Agora vamos embarcar um pouquinho. Vamos ver o que os pilotos me diziam, que nesse circuito, perna, não se olha para frente nunca. Tu sai de uma curva e já tem outra curva no caminho. O único ponto que a pilotagem, perna, o único ponto que a gente olha para frente é na saída da turquia e as demais curvas é tudo, o olho vira para um lado e vira para o outro. Está aí a bandeira amarela, a indicação de safety car. Alguns sujeira na pista ainda depois do acidente aqui, logo ali na chegada da curva do Paredão. Relargada, Paulo Weber, Lacombe, Leovaldo Petri, Moacir Figueira, Osório, Paulo Theo, Daniel Figueira, depois o César Viana, olha, aliás, o Sérgio Rocha. Olha a rodada do Sérgio Rocha, quando eu ia falar no Escort 548, ele acabou rodando aqui. Recolheu o carro, ficou uma posição extremamente perigosa aí, mas está de novo na luta o Sérgio Rocha. Ele divide esse carro com o César Viana. Aqui a turma de ponta. O Liverto Osório já é o quarto, depois em quinto o Moacir. Olha ele escorregado, a pista está muito suja, pista muito suja. Quem é que está aparecendo ali naquele primeiro bloco? Eu vi rapidamente o Mini Cooper do Andréas Rachides. Esse carro largou na última fila, no grid largada. É um piloto local, conhece como ninguém o circuito Eduardo Cabrera. E se vocês observam, olha o que o Andréas Rachides vai atalhando. Olha o que ele atalha no circuito e vai se aproximando na mesma reta dos líderes da competição. Um grande show do piloto é da terra, está correndo em casa, tem a torcida a favor dele. Isso tudo leva o piloto mais para frente. Enquanto isso, o Paulo Weber domina, pressionado pelo Lacombe, que é pressionado pelo Leovaldo Petri. Aí o Passat bem modificado, o carro do Eriberto Osório, enroscado aqui no meio das fusquetas, bateram a carteira do Osório, hein? Ele deve ter se complicado aí na mioleira do circuito. Ele estava à frente dos fuscas do Paulo Telmo e do Daniel Figueira e agora está atrás. On board com o Cleiton Krause. Vamos lá, Gaiteiro! Na frente dele, o Fulcadu Max Cassalha. Isso está difícil, como vocês... Opa, opa! Acabei de falar e mais outro. Girapião aqui na frente. Evita o contato aqui. O Cleiton Krause ganha uma colocação no panorama geral dessa prova. Vamos recuperar a imagem. Vamos ver de novo. Tem câmera lenta. Circuito apertado. E lembrando que durante toda a semana que antecedeu essa terceira etapa do Campeonato Gaúcho, choveu muito no sul do Brasil, choveu muito no Uruguai. E vocês percebem que a pista, obviamente, tem muita sujeira. Isso ainda aliada ou adicionada à sujeira que os pilotos trazem para a pista durante a prova. Foi uma prova extremamente difícil. Olha o Tosquedo se recuperando. Brigando agora com o Cleiton Krause. Seguindo de perto ali pelo Max Cassalha, que também já rodou, já se complicou. Olha aqui o Fernando Broch. Que belíssimo Bianco. 69 do Fernando Broch. Vai brigando ali com o Chevette 55. Também é um piloto uruguaio a bordo desse Chevette. Isso continua pegando. A vantagem é do piloto local. Tá aí o Levaldo Petri. Que além desse golzinho também tem o Mavericão Paparretas, que ele corre na Super Turismo. E o Beto Lacomi nos dando uma carona. O Diego Soares. O Diego Soares é o piloto do Chevette 55. Muito obrigado aqui à produção. E o Levaldo Petri, hein? Olha a botada que deu o Levaldo. Grande, grande prova. Olha a pista mista ali naquela parte do miolo. Tá aí a dificuldade com o carro 45. Do Rogério Pissetti. Que vai abandonando. O Beto Lacomi. Pra trás do Levaldo Petri. Briga dos gols. E briga de pilotos de boa experiência. Tem o Heriberto Osório. Seguido de perto pelo Paulo Barreto. Briga do Barreto. Botando uma pressão ali no passatão do Heliberto Osório. Weber tranquilo na ponta. Recebe a quadriculada preta e branca. Recebeu o abraço com a vitória aí. Como eu costumo dizer. A planilha indicando aí todas as colocações desta primeira etapa. Primeira bateria, perdão. Da terceira etapa do campeonato gaúcho. Na Copa Classic e Copa Fusca. Na Copa Fusca venceu o campeoníssimo Moacir Figueiredo. E aí comemorando bastante. Parabéns ao Paulo Weber. Veja agora um compagno da segunda bateria da Copa Classic e Copa Fusca no Uruguai. A gente já vai direto para a largada da segunda bateria da Copa Classic. A bordo agora do voyage número 7, o Sérgio Rocha. Eu acho que já bateram a carteira dele, hein? Já vai mergulhando na ponta o Leovaldo Petri. E trouxe com ele a Fusquetinha do Moacir Figueiredo. Lembrando também que o público da região, não só de Santana do Livramento e da Cidade de Ribeira. Muita gente do interior do Uruguai. Também ali do interior do Brasil. Tem gente de Bagé, de Rosário, São Gabriel. O autódromo de Uruguai, o Eduardo Caneira, recebeu um enorme público. Um público maravilhoso e entusiasta. É um público que realmente vibra com as competições que são realizadas neste circuito. Aqui a entrada de milho, pista suja. Olha o mini Cooper do Andréas Gachieti. O cara largou na última fila. Agora já larga entre os primeiros colocados nessa segunda bateria. Já deu o show dele. Já valorizou o ingresso. Do público que pagou o ingresso para ver essa prova. Belíssimo circuito rodeado por uma natureza exuberante. Gilmar Calassara. Aí vai abandonando o Gilmar Calassara. Bela imagem a saída da curva da Turquia em direção aqui ao Paredão. Está aqui o Leovaldo Petri. Terinho, na nossa imagem, o Leovaldo Petri, que vai dominando com boa vantagem sobre o Sérgio Rocha, que consegue recuperar uma colocação ali em cima do Fusca do Moacir Figueira. Atrás o Moacir Figueira, o Trafusqueta, o Paulo Tel, depois Heriberto Osório, Andréas Rachides, o Júlio Tosqueto, o César Viana no 48, no Sport 5, 48, logo atrás. Não tem moleza para ninguém. Início de prova eu já acabei até me esquecendo quem é que passou colado ali no César Viana. Aí o Joelson Bilhão brigando com o Diego, brigando com o Fernando Brock. Enquanto isso, o Petri serpenteando a Mioleira, o moderno, do reformado circuito, Eduardo Cabreira. Beto Lacombe, o Beto Lacombe abandonou a primeira bateria. Vamos só complementar as informações. Um pouquinho antes do final. Ali já passou o gol dele, já no meio do bloco. Vamos levar, vamos dar uma caroninha, dá uma carona, Beto. Vamos ver como é que está a situação. Já passou aqui do César Viana. Barbaridade, chegou apertado aqui, não teve como dar o bote para cima do Júlio Tosqueto. Sequência de curvas, fica difícil uma botada. Vocês vão vendo agora que os pilotos não estavam exagerando. Tu sai de uma curva e bota o olho numa outra curva. E esse contorno é fantástico. Aqui a curva da Turquia, que é um contorno, ele começa subindo e ele ainda não terminou. Agora ele vai terminar descendo. Olha a extensa reta e o paredão, que finaliza. É o ponto de vista, é o horizonte dos pilotos quando eles descem lá da Turquia. Mais uma vez, a gente agradece a carona da pilotada, que leva vocês, amantes da velocidade, que curtem o nosso programa. Bota para dentro do carro um pouquinho, para dar uma... Pô, para dar uma ideia do que é o negócio. A vantagem do Petri sobre o Sérgio Rocha, que mantém o segundo posto. Figueira, Paulo, Theo, Osório. Olha o Andréas Rachides. Olha o Andréas Rachides e atrás dele o Beto Lacombe. Depois, o Ricardinho de Leone, a bordo do Voyage 322. Fazia muito tempo que eu não via. O Leão Ricardo de Leone guiando. Grande Ricardinho. Aí, Petri, absoluto na ponta do Petri. Não tem nem pressão. Pode, olha aí. Olha a enorme vantagem que o Petri obtém nesta segunda bateria. Bonita imagem aqui. Um circuito maravilhoso, reformulado. Com amplas áreas de escarque. É um circuito de miolo. É um circuito de miolo, de média velocidade, média baixa velocidade. Eu poderia dizer assim. Mas com uma reta maravilhosa, que é na saída da Turquia. E ali, pelo menos, a pilotada pode dar porão. Ali eu tenho relato da pilotada que ali dá o... Ali é enxucando. Ali a agulha do Contagiro vai lá na beirinha do corte. Pra quem não tem corte, vai lá na beirinha da faixa vermelha. Imagens da Inline produtora há mais de 20 anos. Trazendo o automobilismo gaúcho e brasileiro. Colocando vocês no banco dos carros de corrida. Dando uma cadeira na rapaziada que curte velocidade. On board de novo com o Beto Lacombe. Vamos acompanhar o... Olha aqui o... O relógio dele, o RPM, está aqui do lado, no canto esquerdo do vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Eles vão sair agora da Turquia. O paredão está lá na frente. Vamos ver. Quase 8 mil. Não, ele tem uma desse. Eu tive que correr o olho, mas de qualquer forma... Anda lá na casa dos 7 mil giros. Olha o paredão aqui. Aqui tem redução de marcha. Entendeu? Entrada de esquerda. Sequência de curvas ali naquele ponto em subida que dão acesso... As curvas que dão acesso à reta principal. Não a maior reta, mas a reta principal de trabalho. A direção de prova. Cronometragem. Narração é a prova. A torre geral. Olha a briga do Diego aí. Com o Fernando Brock. Estão suando a camiseta esses dois. Aqui a ponta. Essa reta aí. A reta principal não é uma reta tão longa. Mas é uma reta que pega um bom trecho em descida. E exige também ali na curva 1. Um ponto de frenagem e redução. Olha a briga. Aqui chegou. O Beto Lacombe para cima do Sérgio Rocha. A briga entre eles vale nesse momento. A vice-liderança da prova. E o Beto Lacombe já procura espaço. Já procura espaço. Mergulha Beto Lacombe. Mergulhou Beto Lacombe. E ali naquele ponto onde o Beto mergulhou. Vocês perceberam que ali ainda tem um pouco de água. Qualquer descuido o cara perde a mão do carro num ponto daqueles. E eu costumo dizer. Quando a pista está mista. Ela é muito mais perigosa. Quadriculada preta e branca. Vence Leopoldo Petri. Com Beto Lacombe em segundo. Sérgio Rocha em terceiro. Eniverto Osório em quarto. Moacir Figueira em quinto. Depois César Vieira. Daniel Figueira. Paulo Théo. André Zachidi. E o Juliano Tosqueto. Parabéns Leopoldo Petri. Bela vitória no circuito uruguaio. Eduardo Cabreira. Mais uma vez a gente agradece aí. O carinho. E a audiência de vocês. Amantes da velocidade. A gente vai para a quarta etapa. Lá no Velopark. Velopark e se encontra na próxima. Fiquem com Deus. Bem, você conferiu a segunda etapa do Campeonato Gaúcho da Copa Classic e Copa Fusca. E foi realizada no Uruguai. Fique ligado. E voltamos daqui a pouquinho. Se você gosta de fazer um bom churrasco com amigos ou a família, não tem churrasqueira fixa em casa e quer comprar uma, não pense duas vezes. Compre uma Polo. É a melhor opção do mercado. Sabe por quê? Ela é prática, cabe na sacada, quintal. Você leva junto com você para onde quiser. Churrasqueira Polo, a melhor opção para o churrasco. Confira agora um compacto da quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Marcas realizada no Velopark no Rio Grande do Sul. Olá, amantes da velocidade. Vamos curtir nesse programa a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos. principal categoria do automobilismo de turismo no Rio Grande do Sul. Polo de Choca Círculo, a fera de gravataí, 1 minuto e 23 segundos, 496 milésimos, com média horária de 98 quilômetros. Pode parecer baixinho, mas choveu muito neste domingo no circuito do Velopark. Que os tempos, obviamente, não foram os mais rápidos. A gente vai curtir a primeira bateria. Na primeira fila, além do Choca Círculo, teria o Felipe Caqui Andrade com o carro número 14. Carro que ele divide com o Cleitão Salcedo. Autoriza a direção de prova. Choca mantém a ponta. Felipe Andrade por fora. Por fora de todo mundo, Thiago Messias. E mergulham nesta ordem. Choca, Felipe Caqui Andrade, Thiago... Olha só quem é que passa voando. Paulo Ricardo, Paulinho Ricardo, passou voando, meu. Foi literalmente espirrado no contorno da curva 1. O Marcas começa quente no Velopark. Se afivelem nas poltronas. É isso que eu costumo dizer. Quando começa a primeira bateria do Marcas. Choca, Caqui, Thiago Messias, Thiago Takagi, Lorenzo Fossá... Em reta, na reta oposta. Todo mundo de pé travado no assoalho. Choca chegou em... Ameaçaram a postura de defesa. Depois ampliou um pouquinho mais. O Felipe Andrade pra cima dele. Balança o carro. O Choca Círculo lhe deu lado de fora. Olha só que bonito espetáculo. Olha, meu. A turma... A turma às vezes... A turma às vezes passa um pouquinho no limite. Vamos ver a saída do Paulinho. Acabou se encostando com o piloto aqui. Parece que foi com o piloto roda. E aqui a bronca entre o Maurício Beckmann e o Carlos Machado. Paraibano Carlos Machado. Participa de várias categorias aqui no sul do Brasil. Em algumas ele apanha. Aí está o Choca. A Maridade capitaneando mais uma volta nesta primeira bateria. Em cima dele. E o... O Thiago Takagi ganhou a terceira colocação do Thiago Messias. E o Thiago bateu a carteira do outro. Aí o piloto que vem lá de Santana, do livramento, a bordo do Casinho, 22, o Maurício Beckmann. Esse é o campeonato do Gaúcho. Tem dias que chove, tem dias que tem barro. Aí vai Paulinho de novo. Aí o Paulinho de novo. Pressão, pressão do Felipe Caqui Andrade, hein? Literalmente sentou no banco traseiro. Thiago Messias volta a ser o terceiro colocado. Pegou a carteira de volta que estava na mão do Thiago Takagi. Olha que espetáculo. Os quatro primeiros. Vão na mesma imagem. Vão entrar na mesma imagem aqui, ó. Competitiva. O Marcas mais uma vez. Aliás, o Marcas é garantia de muita emoção, de muita velocidade. Depois do Lourenço Fossá aparece o que é o quinto colocado. Já apareceu o Dudu Fuentes na sexta colocação. Aqui uma briga intermediária entre o Davi Oliveira e o Diego Beretta. Davi Oliveira no 41 e o Diego Beretta no 31. O Diego divide o 31 com o Maurício Pacheco. Marbaridade, pressão. Pressão no Marcas. Opa, vai mais um. Vai mais um para a jardinagem, Dudu Fuentes. Bateu forte o Dudu, hein? Não bateu para demolir, mas bateu forte. Foi uma pancada, fumaça no carro. Houve uma preocupação nesse momento. Vamos ver de novo. É, ele desequilibrou. Tem uma zebrinha ali, rapaz. Era mais com a pista escorregadia. Aquele ponto desequilibra realmente. E foi o que aconteceu aí com o Eduardo Fuentes. Piloto que vem da fronteira do Rio Grande do Sul. Santana do Livramento. Esse é doble chapa. Vem lá de Santana do Livramento e Ribeiro, assim como o Maurício Deckmann. Mais uma vez a bandeira verde. Choca mantém a ponta. Felipe Adrade, Thiago e Thiago. Lourenço Fossá é o quinto colocado. Olha só essa chegada aqui. Está bonito. Belas imagens captadas pela equipe de cinegrafistas. da Inline Produtor. Há mais de 20 anos. Trazendo a velocidade nas pistas. Briga intermediária. É Machado. O Carlos Machado paraibano recupera ali. Briga direto com o Davi Oliveira, com o Maurício Deckmann. E aqui o pelotão de ponta na entrada, na reta oposta. Choca já não é mais o líder. Felipe Andrade assume o comando da prova. Thiago Messias é segundo. Olha a botada do Choca na frenagem. No final da reta oposta. Recupera a segunda colocação. Manteve o carro equilibrado. Belíssima a ultrapassagem. Muito bem feita. Belíssima a ultrapassagem do Choca. Opa, 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 opa. Toque entre os carros. Agora na frenagem. No final da reta principal. Fica em posição extremamente perigosa o Choca ali, hein? Não é extremamente. Só porque ficou no lado interno. Seria realmente extremo se ficasse do lado externo. Mas de qualquer forma é uma posição perigosa. O Ananino Cílpio que acabou se enroscando junto com o Thiago Messias. Ficou pequeno espaço para os dois. A gente vai ver de novo. Olha. Cada um faz a sua interpretação, né? Se o professor Quadrado estivesse aqui, diria coisa de corrida. Mas houve ali. Uma mudança de trajetória. E os carros acabaram se encostando. O toque foi fatal ali para o Choca Cílpio. E quem vê as suas aspirações aí de uma boa prova indo para o Brejo. Está aí o Decman vindo no rebote. Muito bonito o carro do Maurício Decman. Muito bem preparado. Bem acabado esse carro. Agora Felipe Caqui, Thiago Messias, Thiago Takagi, Lourenço Fossá, Augusto Rota. Olha o Gutinho Rota. Olha a botada do Gutinho em cima do Lourenço. Lenta que o nosso cinegrafista não acompanhou aquela botada ali. É verdade. Olha aí, hein? Ali era um Bunédor. Ali era um Bunédor. Esse pratinho que deu uma rodada aqui. Aqui o couro comendo. Aqui o couro comendo. Caqui Andrade domina e dois guris furiosos em cima dele. Thiago Messias e Thiago Takagi. Olha esse pelotão. Não tem imagem para botar todo mundo na mesma imagem. Está aí o 70 do Paulinho que se recupera depois de uma pancada logo depois da largada. Está aí o Dieguinho Poçuello a bordo do 56. Terinho na imagem. Carro que ele divide com o Paulinho Vidalete. Caqui e Messias. Olha o Thiago vinha escondido, rapaz. Eu achei que o Thiago tinha ficado para trás, o Thiago Takagi. O Thiago estava sentado no banco traseiro. Olha esse pelotão. Olha esse pelotão. Na frente desse pelotão aparece um português aqui. O gajo de Estoril João Lemos. Brinca quente ali. Vem muitos jovens. E tem um experiente piloto ali. Juliano Fantin. Grande Juliano Fantin com o carro número 21. Opa, Machado. Olha a jardinagem. Por isso que a grama está sempre bem a paradinha dos nossos autódromos. Isso fica aí a cargo dos próprios pilotos que sempre, quando a grama cresce um pouquinho mais. Está aí o Juliano Fantin. Enroscado no meio ali. Com o Alex Citron. Olha para a pancada. Olha a pancada. Entre o Bunéder e o Paulinho acabou envolvido também. Carro 44 dos irmãos Eduardo e Alexandre Bunéder. Pancada no final, na frenagem, no final da reta oposta. E também abandonado aqui o carro do Lourenço Fossá. Uma volta cheia de incidentes e acidentes. Está aí o Eduardo Fuentes também. Os dois do Brechapa. Lá de Santana, do Livramento. Problema na caixa de câmbio foi. A dificuldade com o carro do Lourenço Fossá. Informações que nós recebemos aqui via satélite. Marcas e pilotos. Olha, ficou avariado o carro dos guris. Os filhos do boi, Eduardo e Alexandre Bunéder, a bordo do carro número 54. A prova termina em bandeira amarela. A vitória de Felipe Andrade, a bordo do carro número 14. Comercias em segundo, Takaja em terceiro. Ike Ramos em quarto e o português João Lemos em quinto. Tem sexto e vitória na classe B do carro número 1 do Alex Citron. Na classe N, o carro 31 do Diego Beretta. Foram os vencedores nas classes A, B e N. Bem, você conferiu a primeira bateria do Campeonato Gaúcho de marcas 1.6. Fique ligado e voltamos a caboclinho com a segunda bateria. Se você gosta de fazer um bom churrasco com amigos ou a família, não tem churrasqueira fixa em casa e quer comprar uma, não pense duas vezes. Compre um Apolo, é a melhor opção do mercado. Sabe por quê? Ela é prática, cabe na sacada, quintal. Você leva junto com você para onde quiser. Churrasqueira Apolo, a melhor opção para o churrasco. Veja agora um compacto da segunda bateria do Campeonato Gaúcho de marcas 1.6 no Veloparque. Vamos à segunda bateria, grid invertido entre as oito primeiras colocações. Com isso, Bruno Secanho e Juliano Fantin na primeira fila. Aqui vem eles. Logo após a largada, Fantin é líder. Mergulha Fantin na curva 1 como líder. Olha o que eles desequilibram ali. Dá aquela cutucadinha na zebra. E a frenagem aqui acaba muitas vezes sendo prejudicada. Chega com o carro desequilibrado. Olha o português lá também fazendo jardinagem. E vê os frios ainda nesse momento, logo após a largada. Saindo dos box, o Lourenço Fonsai. Fantin, Alex Citron, João Lemos. A bordo do 54 agora o Marco Silveira. Aí vem eles nesta ordem aqui, completando a extensa reta oposta do circuito Veloparque. Olha o 14, que venceu a primeira bateria, largou de oito. Olha só, tem muita gente que foi pelo atalho. Olha a levantada que deu o Português. Olha, entupiu aqui o finalzinho da curva de chegada da reta oposta. Momento difícil. 81, garoto, Icky Ramos, grande menino. Fez uma excelente primeira bateria, uma prova de recuperação. Fez o garoto chegando entre os cinco primeiros colocados. E já vai direto para a briga no início desta segunda bateria. Aí o Guto Rota é meio avariado, né? O Marias, o carro 29. Estreante. Guto Rota. Augusto Rota, filho de piloto. O Guto Rota é um cartista de mão cheia esse menino. Ele tem uma bagagem no Cartismo espetacular. Olha a gurizada aqui, hein? Olha o Icky segurando a bronca ali com o Marquinhos Silveira no carro 54, sentado no banco traseiro. Aqui o doblechap, Eduardo Fuentes. No carro número 90. Depois de se enroscar uma pancada lá na primeira bateria, está de novo. Liga do Secanho com o Português. Acabam se tocando, se consertam. Ah, mas ficou avariado o Bruno Secanho. Fica avariado o carro de Bruno Secanho. Foi na roda. Acabou desarmando. Agora vai desarmar a suspensão ali do carro número 9 do Bruno Secanho. Um toque que a gente percebe involuntário ali entre os dois pilotos. Disputavam a frenagem no final da reta oposta. Mais uma vez situação de serificado. E agora já o pano verde sacudindo. Fantin mantém a ponta. Grande Juliano Fantin. Citron. Icky Ramos bota por dentro. Assume a segunda colocação, Icky Ramos. Em terceiro, Citron. Quarto, Marcos Silveira. A quinta colocação é de Cleiton Salcedo. O couro com medo pela sexta colocação. O treino agora foi o Maurício Pacheco. Olha o que é brincando. Palma a palma com o 44. Duco Neyder na segunda bateria. O couro batido na frente. Cleiton Salcedo chegou em cima do Alex Citron. Aí vem os dois. Em 14 e 1 e acaba conquistando a colocação do Citron. Mais um safety car. Prova complicada. Essa quarta etapa do Campeonato Gaúcho. Vamos ver quem é que chega via reboque aqui. O Rotinho, Augusto Rota. Vem mais gente com ele. 90 de novo de Eduardo Fuentes. Os carros muito castigados. Pelo tempo difícil nessa quarta etapa do Campeonato Gaúcho. Olha aqui. Olha o Icky Ramos. Olha o Icky. Parte para cima do Juliano Fantin. Se posiciona por dentro. Assume o comando da prova, o garoto Icky Ramos. Assume o comando da prova Icky Ramos. Fantin agora luta para defender o segundo posto. Marco Silveira e Cleiton Salcedo em cima dele. O bicho pegando pela liderança. Neste reinício de prova Icky Ramos. Deu o golpe ali para cima do Juliano Fantin. Um pouquinho mais atrás. Olha a pressão. Vem por dentro ali o Marquinho Silveira. O Cleiton Salcedo. Ampliam agora a tomada no final da reta oposta. Mantenha a colocação. Se posiciona muito bem o Marco Silveira. Olha que o Cleiton Salcedo botou para valer para cima dele. O Marquinho se posicionou muito bem. Usou a pista como recurso. Aí vem eles. Está aí o Paraibano Carlos Machado. Brigando com o Gaúcho Paulo Ricardo. Com o Paulinho. Outro bota na categoria do Paulinho. Aquela característica que a gente gosta. Não é aqueles caras que não se entregam. Não é um porrão na primeira bateria. Na segunda bateria estava lá todo amarrotado. Mas estava lá. Aí Icky Ramos. Grande garoto. Jovem. Jovem piloto. Mais um expoente aí. Dessa novíssima geração do automobilismo gaúcho. Como não teve tomada, as tomadas não foram no sábado. Eu tive a oportunidade de ir para as curvas do Veloparco. O Marcos Mosquedo. E curtir a gurizada trabalhando. Olha o que está acontecendo aqui atrás. Entre Deckman e Pacheco. O Pacheco arrumou um espaço ali na marra. Mandou o Deckman lá para a jardinagem. E a grama continua sempre bem aparadinha em todos os circuitos do Campeonato Gaúcho. Olha a briga agora do Citron. Consegue a ultrapassagem em cima do Juliano Fantin. Vai assumindo o quarto posto. A verdade é a briga do Paulinho com o Carlos Machado. O português agora que vinha logo atrás dele. Teve que tirar. E o Lourenço Fossá botou por fora de todo mundo. Vamos ver de novo. Eu quero ver se vai até o fim essa imagem. Olha aqui, Carlos Machado e Paulinho se enroscam. O português quase foi no mesmo embalo. Deve ter pego a pista suja. E todo mundo tira o pé. O Lourenço Fossá por fora de todo mundo. Carrinho branco acaba engolindo todo mundo. Aqui está ele. Sai na frente de todo mundo. Impressionante. Uma bela manobra. Foi o único que não tirou o pé. Vai assumindo a sexta colocação. O Lourenço Fossá nessa bateria. Uma belíssima ultrapassagem. Eu repito mais uma vez. Aquilo que eu não vejo na torre. Eu vejo aqui. No estúdio da... Opa! No estúdio da Ilane Produtora. Onde é que tu vai, Davi? Bom, o Davi agora fez um atalho bacana. Mas ele entortou geral na frenagem ali. Era o recurso que ele tinha. E, obviamente, que o piloto, quando a coisa aperta, ele não pensa duas vezes, não. Tem que escapar da situação. Pressão do Marquinho Silveira para cima do Cleitão. Boa briga. Aqui vale a segunda colocação da prova. Depois Alexitron, Fantin. Vai para fora o português. João Lemos. Espirrado na curva 1. Aqui quem é? O Néder. O Eduardo Néder. Mas uma prova muito difícil. Essa quarta etapa do Camargo da Úsia. A gente revê aqui em câmera lenta o momento do choque, felizmente, sem maiores consequências ali para o João Lemos. E aqui, possivelmente envolvido também no mesmo percalço aqui, o Eduardo Néder. Voltando de novo esse português, hein? Olha aqui quem vem todo amarrotado. O Demilson Andrade. Também devia estar naquele bolo ali. O Demilson vem com o pneu sendo fritado pela lataria do carro. E com a frente também bem avariado. Ele não está nem aí. Vem de pé no porão. Aqui a ponta. Ike Ramos vem na frente. Vem soberbo na frente o garoto. Olha, que bacana, hein? Jabazinho. Tem momentos que coloca as quatro rodas no ar. Bacana, Ike. Aqui o pelotão de ponta. Lourenço Fossar, Alex Citron, Juliano Fantin. Grande prova do Fantin. Muitos anos fora das competições. Voltou aqui há um ano e pouco atrás. Está pegando o ritmo. Esse cara é muito qualificado. Olha o carro do Demilson. Olha o carro do Demilson. Tem fogo. Tem fogo no carro. Ele vem fritando. E o Demilson quer saber. Ele deve estar muito afim da corrida. Bela imagem, Marcos Mosqueira. E vocês percebam também a sujeira que ficou a pista durante essa quarta etapa do Campeonato Gaúcho. A quadriculada preta e branca para o garoto Ike Ramos. Recebe a bandeira quadriculada preta e branca e o abraço com a vitória. Em segundo foi o Cleiton Salcedo. Em terceiro, Marquinhos Silveira. Quarto, Lourenço Fossar. Em quinto de janeiro, Fantin. Foram os cinco primeiros. Na classe B, a vitória dos irmãos Bunédere. E na classe N, a vitória do Diego Poçuello e do Paulinho Vidalete. Esse é o resultado final desta etapa com a vitória de Cleiton Salcedo e Felipe Caquino Andrade na classe A. Mais uma vez, a gente agradece a vocês pelo carinho da audiência. Espero que vocês tenham curtido este programa porque a gente curtiu. Pra valer. Tava especial. Fica marcado o nosso encontro pra quinta etapa do Caucho de Marcas e Pilotos. Nos encontramos lá e fiquem com Deus. Valeu! Bem, já é um final de mais do programa Velocidade Máxima. Espero que tenham gostado das matérias e se inscreva no canal do YouTube Beto Borghese. Lá você encontra vários vídeos, inclusive o programa Velocidade Máxima. O programa fica por aqui. A gente volta semana que vem. Um forte abraço e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí